Então, Mariana, o que você tem pra me dizer? Fala! Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Não quer falar mais. Eu venho até aqui pra te ouvir e agora você não abre a boca? Olha, Mariana, no mínimo você deve estar com peso na consciência. Mas também depois do que você me fez, né? Caramba, eu confiei um segredo meu a você e você me faz isso? Mariana, somos amigas há tantos anos. Passamos por momentos tão legais e portamos tantas dificuldades que eu não entendi por que você me deu essa rasteira. Olha, eu não tô querendo cobrar amizade nem nada disso. Mas eu acho, pra mim, o que a pessoa pode ter de maior valor é a lealdade. E você foi desleal. Eu tô triste, eu tô magoada. Mas agora o que eu preciso mesmo é de um tempo. E quem sabe um dia a gente volte a se falar. Quem sabe. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Obrigado.